Minha Visão, com o doutor Douglas Costa, CRM199424, oferecimento Minha Visão Brasil e Óticas Prevente. Olha, são 10h11, 10h11, ele está aqui, né, um profissional maravilhoso, além de ser um baita de um profissional, de uma generosidade, está cuidando de todos nós aqui, né, o EV amarelou, o EV chegou lá, quando viu a agulha, falou Eu tenho um compromisso em Guarulhos, eu vou ali e já volto, né, não voltou mais, frouxo, né, tem um frouxo de Niterói, tem um frouxo de Lins. Cada lugar tem o seu, né, João? Doutor Douglas, bom dia, sempre uma alegria te receber aqui. Bom dia, bom dia a todos, sim, muito bom, e agora a gente está vindo direto ali, direto não, né, no sábado a gente teve o Glaucoma Day. Como é que foi lá sábado? Foi um sucesso, viu, foram 51 que se inscreveram aqui da rádio, mas sempre tem, né, um tanto de falta, teve muita chama no dia anterior e tal, e foram 37, foi bem legal, teve algumas pessoas que vieram bem de longe, pegaram 6 horas de condução, enfim, para chegar lá, e graças a Deus não diagnosticamos nenhum caso muito avançado lá. Sério? Coisa boa, a prevenção, né? É, a gente diagnosticou alguns glaucomas, catarata, até alguma outra coisa ali na retina, mas graças a Deus nada muito avançado que a gente vai conseguir aí lidar bem para não progredir demais. E agora em abril tem muito feriado, não definiu a data ainda, né? É, a gente está pensando em fazer uma quinta-feira, na terceira semana provavelmente, mas a gente vai passar direitinho, por causa desses feriados, dos compromissos, congressos e tudo, para deixar um dia especial para isso, né, porque nesse sábado a gente estava com 3 salas em atendimento, 4 profissionais atendendo, 3 médicos, né, além de mim tinha mais outros 2, então a gente mobiliza bastante gente para participar. Então tem que ser um dia que seja especial para isso, então por isso que está um pouquinho mais difícil de achar a data, mas assim que a gente estiver a gente vai passar aqui para vocês. E agradecer, né, porque os ouvintes que foram até lá, é o quarto apresentador que a gente fala, foi porque ouviu aqui o doutor Douglas, entendeu qual era a proposta de ajudar, então a você que foi até lá sábado, que é ouvinte do Tamo Junto, muito obrigado por ter ido e que bom saber que você está bem, porque não apareceu nenhum caso avançado, né? Sim, graças a Deus. Na primeira vez que a gente fez, apareceu alguns, um ou dois, assim, mais avançado, que foi um pouco ruim, mas graças a Deus dessa vez aqui... Deu tudo certo. Deu tudo certo. Já tem dúvida, Gê? Muitas. A primeira vem do Rodrigo, russo-soviético, ele diz, tenho 42 anos e sempre tive vista seca. Há uma semana estou sentindo agulhadas no olho esquerdo, estou usando soro fisiológico e lágrima artificial para umedecer os olhos, mas as pontadas continuam. Ele diz que as agulhadas estão diminuindo, né, ele tem essa sensação com o uso do soro, mas às vezes ainda dá umas pontadinhas. Vista seca, é isso que fala? Vista seca. É uma das doenças mais prevalentes que tem na oftalmologia, né, o olho seco. E é bem difícil de tratar, porque exige muito também do paciente, né, de ele fazer todo o tratamento correto. A primeira coisa é que soro fisiológico não serve para a gente ficar fazendo esse tipo de hidratação do olho, tá? Ele... o componente químico dele, né, a forma que ele é feito é diferente da nossa lágrima. Então, às vezes, ele pode atrapalhar no longo prazo, mas na hora que passa, você sente uma certa melhora. Além disso, se ele for guardado da forma incorreta, ele pode servir como uma... quase uma cultura ali, para crescimento de bactérias e algumas outras coisas, por causa também da formulação dele. Então, o soro fisiológico não deve ser usado, tá? Tem que ser usado sempre as lágrimas artificiais, de preferência as que forem prescritas pelo oftalmologista. De preferência não, né? Deve ser prescrito pelo oftalmologista, porque existem alguns tipos. Então, por exemplo, o soro fisiológico... É, mas chegar na farmácia e pedir uma sugestão para o balconista, né? É, porque o soro fisiológico, por exemplo, né, ele não tem conservante. Por isso que ele pode criar algumas bactérias, enfim. Algumas lágrimas artificiais, alguns colírios lubrificantes, eles têm conservante. Só que eles não podem ser usados o tempo todo, por causa desse conservante. Então, no máximo, alguns, a maioria, a gente recomenda quatro vezes no dia, no máximo, né? E alguns outros, que são um pouco mais caros, infelizmente, que não têm conservante, que aí dá para usar com mais liberdade. De qualquer forma, não pode ficar passando soro fisiológico e ter que consultar o oftalmologista para ver exatamente a causa do olho seco. Porque muitas vezes o olho seco, ele é causado pela má limpeza da região dos cílios, né? É como se tivesse um ralo entupido, e aí você tenta ficar jogando água para desentupir o ralo. Na hora que você joga água, ele dá uma desentupida, a sujeira sai, mas ela vai voltar ali. Então, não adianta. Você tem que limpar o ralo para poder renovar a lágrima, né? Então, ou seja, fazer uma boa limpeza dos cílios, principalmente as pessoas que usam maquiagem, né? As mulheres, enfim, quem usa maquiagem, o lápis, né? Lápis. Que é bem na região dos cílios. Eu já não falava cajão, doutor. Cajão. Tá mais moderno. A gente recomenda que se use aqueles xampus neutros. Ah, xampu para bebê é bom, né? Exato. É um ótimo para limpar os olhos. É um ótimo demaquilante. É, a gente fala para fazer, pega um potinho ou na própria mão, bastante espuma com aquele xampu, e aí pega um cotonete, e aí baixa um pouquinho a pálpebra e passa o cotonete como se estivesse passando lápis de olho, para justamente você limpar a região que você passou o lápis, porque é nessa região que alguns componentes da lágrima saem, e aí para você conseguir renovar a lágrima. Tanto é que uma das principais queixas de quem tem olho seco é falar, doutor, eu estou lacrimejando demais, estou lacrimejando demais, né? Não tem olho seco, meu olho está toda hora molhado. Mas é um reflexo, né? O olho está tão seco que a lágrima fica tentando, fica tentando. Meu Deus que... Quando falam em lágrimas, rapidinho, só para trazer um entretenimento, eu só lembro da cena do Rodrigo Lombardi, no especial do Roberto Carlos, fingindo um choro quando o Roberto canta o tema dele, esse cara sou eu, e está ele pingando um colírio, e aí a câmera deu um zoom, aí você bota lá lágrimas artificiais, já vem Rodrigo Lombardi. Esse choro falso sou eu, né? Tem dúvida aí, Dedê? Cadê, Dedê? Encaminha aqui a sua dúvida também para o 983345777 e no YouTube a Dê está acompanhando aqui. Diga lá, Dedê. Daqui a pouquinho eu vou pôr as perguntas dos ouvintes que já estão chegando aqui no WhatsApp, mas antes eu queria que o doutor aproveitar a presença dele, hoje saiu uma notícia sobre luz azul da tela do celular, se isso pode afetar ou não a visão, que hoje em dia todo mundo vive com celular, né? Então, se essa luz azul da tela do celular pode afetar a nossa visão, doutor? Mas que luz azul é essa? É, então, eu vi essa notícia também, algum lá falando assim, a luz azul não prejudica a pele, mas pode prejudicar os olhos, é porque a luz, né? A maioria das luzes que a gente tem no dia a dia, ela é composta de várias outras cores, né? Então, é assim que é formado, por exemplo, o arco-íris. A luz passa por alguma barreira ali, que geralmente é a água, que está um pouco condensada ali, vaporizada, e aí ela se espalha daquela forma e forma o arco-íris. E dentre elas ali, né, tem o vermelho, o amarelo, enfim, tem o azul. E o azul, ele tem uma frequência, né, que está presente em todas as luzes, só que o celular, as telas, elas emitem um pouco mais, que tem sido estudado, que pode prejudicar, sim, em certo grau, a visão. Tanto é que existem óculos com filtro azul, né, que a gente recomenda muito, principalmente para quem faz muito uso de celular, telas, porque o azul, quando ele passa pelo nosso cristalino, quando ele entra no olho e chega lá no fundo para transformar a imagem, ele acaba se espalhando mais do que as outras cores dentro da luz branca, né, dentro dessas todas as cores que a gente vê na luz, o azul se espalha um pouco mais. Então ele causa um pouco mais de incômodo, só que não é perceptível a gente na hora, assim, é uma coisa muito de longo prazo. E tem estudado que talvez essa luz azul contribua com a aceleração de algumas degenerações ali da parte da retina, mas é uma coisa muito, é, não é tão, não tão importante assim ainda, né, é. Não é ainda para... É, não precisa ficar, as pessoas, é, não precisam ficar se preocupando de que, ah, eu uso celular, não uso óculos e tal, não é para se preocupar, mas realmente ela tem um fatorzinho ali que acaba contribuindo com um pouco de desconforto, principalmente ao fim do dia de ficar usando muito tempo as telas e tal, e com essa outra parte da retina em pacientes mais suscetíveis, assim, geralmente. Olha, o tempo passa voando, já são 10h21, se a gente não conseguir fazer tudo, guarda, você pode ter certeza que o doutor Douglas vai ficar com a gente até 2035, dá tempo de responder a todo mundo. Dá, dá, você... Tem áudio, tem áudio, João. Bom dia, João, bom dia, Angela, bom dia, Dedê. Meu nome é Noêmia, sou de Guarulhos, tenho 59 anos e já tem uns 3 anos mais ou menos que eu percebi, como se fossem umas mosquinhas, uns pontos pretos na vista, aí eu limpo, mas aqueles pontinhos ainda estão, aí eu passei no oftalmo, o oftalmo falou, ah, parecem umas mosquinhas pretas? Isso, parece. Aí ele falou que era o fundo do olho, é a gelatina que seca, então eu queria saber se isso realmente é real, se há um tratamento, o que eu posso fazer ou, como ele falou, conviver com isso, tá bom? Muito obrigada, um bom dia pra vocês e eu é Noêmia de Guarulhos. Tchau, tchau. Beijo, Noêmia! E essas mosquinhas? É, realmente, Noêmia, é exatamente isso mesmo, eu vou até pedir, se der pra colocar uma imagem aqui pra gente ver, é moscas volantes, que é o nome que a gente fala, é isso. Mosca volante? Mosca volante, que é como se fossem umas mosquinhas, que realmente ficam nessa... Eu tenho bastante, o que acontece é que entre a parte da frente do nosso olho e lá no fundo, a gente tem o vítreo, e o vítreo é como se fosse um gel transparente, esses gels de cabelo mesmo transparente. E nessa região, às vezes, acumulam algumas proteínas, algumas células, e elas não ficam lá embaixo do olho, elas ficam meio que flutuando. Então, quando a gente olha pra um lado, a mosquinha vai e acompanha o olhar pra esse lado, aí olha pra um outro, uns pontinhos minutinhos. Ah, então elas estão aqui, João. Exato. As moscas estão aqui no meu olho, no meu olho. Dentro do meu olho. Sério? É, então, principalmente em ambiente muito iluminado, e se você ficar olhando pra uma parede branca, assim, você geralmente consegue notar. A maioria das pessoas tem, muitas não notam, mas, principalmente as pessoas com olho claro, assim, elas têm uma propensão maior a ter essas mosquinhas volantes. Consegui olhar mais aí da mosca volante aí? Tem aí, né? Mosca, a gente tá falando de dirigir hoje, aparecendo até a mosca no volante? Aí, Alain. Aí, é exatamente isso. É como se fossem, né, umas, uns formatos de proteínas, células, umas que se juntam, e aí elas ficam flutuando. Geralmente, o paciente percebe isso mais quando tá tentando perceber. No dia a dia, assim, não percebe se tá num lugar mais... Ah, eu nunca tinha visto a Angela falar que tinha, você foi só fazer agora. Tirando óculos aqui, eu tô olhando pra essa coisa branca. Tem um negócio aqui, ó. Uma coisa que tem que ser de alerta é se nunca teve. É, nunca teve e do nada apareceu um monte. Do nada, assim, se for uma coisa imediata, agora eu tô assim, aparece um monte. Aí tem que pesquisar. Mas se não, é uma coisa bem normal. Eu tenho muito... A noêmia pode levar uma vida tranquila. Sim, uma das formas de tratar isso é uma cirurgia, só que ela é muito agressiva pro tanto que isso representa. Não vale a pena ser submetido. E é justamente isso que a gente tava comentando. Entre o início do olho e o fundo ali, fica esses corpinhos flutuando que fazem uma sombra ali atrás e aí que são essas mosquinhas que a gente vê. Muito paciente que opera a catarata, acaba depois falando pro doutor, agora eu tô vendo essas mosquinhas aqui, eu não via antes. Mas é porque justamente tava tão opaco, tava tão ruim a visão que você não conseguia nem ver essa sombra. Aí agora que a gente melhorou a visão, você vai começar a ver um pouquinho. Resolveu um problema, agora você vai ver que tem um outro, né? Mas aí você parar de reparar assim, você nem percebe. No dia a dia não percebe, elas são... Passam batido ali. Mais uma dúvida, Gê? Mais dúvidas. Tenha uma alôzinha com um abraço. A Leila Louro, ela é da Vila Zilda, Zona Norte. Doutora, ela esteve sábado, agradeceu o atendimento, deixou uma mensagem aqui bem bonitinha pra você. Ângela, dá um abraço no doutor. Tive a oportunidade de ser atendida por ele. Fiquei aliviada, não tenham problemas. Um abraço pra todos vocês. Leila, ela é da Vila Zilda, Zona Norte. Obrigado, Leila. Um beijo. Que bom que você tá bem. Graças a Deus. Que legal, né? Muito obrigado. Foi muito bom ter contato com o pessoal da rádio lá. Você é carinhoso demais, né? Sim, sim. Tânia Ligia pergunta aqui. Doutor, uma pessoa com cegueira congênita ou cegueira adquirida, precisa ter um acompanhamento oftalmológico? Sim, principalmente se ainda tiver visão do outro olho também. Aí é mais importante ainda, né? Porque só temos um ali, graças a Deus a gente tem dois. Mas aí se você já perdeu a visão de um olho, você tem que ter uma atenção redobrada com o olho que você ainda tem saudável. E mesmo em caso contrário, tem que seguir pra ver se tá tendo algum cuidado, tá sendo bem feito, né? Pode surgir infecções também nesse olho que não enxerga. Às vezes a pessoa que não enxerga sente dor no olho, justamente porque como ele não tá funcionando ali, ele começa um processo de atrofia, né? Igual quando a gente põe o gesso no braço, que o braço fica mais magrinho que o outro. Mesma coisa do olho, né? Então vai perdendo ali, a musculatura pode ter um pouquinho de dor. Então é muito importante que faça pelo menos o acompanhamento, veja como que tá as coisas e receba orientações, né? De limpeza, enfim. Doutor, tem aí, Dê? Tem uma pergunta aqui da Alice de Diadema. Ela tá pedindo pro doutor explicar sobre a uveite. Acho que é assim que fala? Ah, uveite. 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 É, a úvia, né? É ultravioleta? Ela tem esse nome, justamente parece uma uva, né? Quando a gente tem um olho ali dissecado, que a gente diz, né? É uma coloração meio vermelha, roxada, né? E ela é uma região que ela tem muitos vasos sanguíneos. Então ela é muito alvo das inflamações. Ela não é muito alvo, né? Mas quando há inflamação, geralmente acomete a úvia, né? Então, alguns pacientes que têm alguns tipos de doenças reumatológicas, tem predisposição a ter esse tipo de inflamação na úvia, que aí a gente chama de uveite. A uveite, ela é muito ampla, né? A gente tem uveite na parte anterior do olho, posterior, na parte do meio. São vários diagnósticos que podem ser feitos. Não é uma doença comum na população como um todo. É mais comum nesse tipo de paciente que, geralmente, já tem alguma outra doença de base, principalmente essas doenças reumatológicas. Retrite reumatóide, espondilite enclosante e algumas outras dessas doenças. É importante que, se a pessoa teve um episódio, ela vá procurar. E, depois que melhorou o episódio, continue fazendo acompanhamento com o oftalmologista especialista. Porque é uma doença que pode ter recorrência, né? Se ela está perguntando, provavelmente, ela já deve ter tido ou algum episódio ou contato com alguém que teve. Então, tem que fazer o atendimento, uma consulta com o médico especialista, o oftalmologista especialista. Porque é uma doença complexa com um espectro grande, né? Um leque aí de possibilidades bem grande. O Danilo Martins, ele diz que é a primeira vez que participa aqui do nosso programa, adora esses papos sobre saúde, dá parabéns a quem manda beijo. Ele diz que, recentemente, o filho de um amigo de 24 anos perdeu a visão. Enxergava normalmente, mas, gradativamente, foi perdendo a visão até não enxergar mais. E, segundo o amigo, diz que o caso do filho é irreversível. E ele tem uma curiosidade. Por que que transplante de córnea não resolve o problema de quem tem cegueira? Então, geralmente, nessa idade, a gente pensa em alguma coisa que pode ter acometido a retina. A retina, como a gente falou algumas vezes, é aquela parte de trás ali do olho que recebe a luz e manda o sinal para o cérebro para converter em imagem. Então, se o problema é na retina, a gente trocando a córnea, que é a parte da frente, que é como se fosse a lente da câmera de fotografia, você troca uma lente que está funcionando, não vai adiantar muito. Porque o problema está ali no filme, né? Então, a gente não tem um filme, não dá para a gente trocar o filme da câmera. Infelizmente, até hoje, ainda não tem algum tipo de transplante da retina, que seria ali o filme da câmera. É difícil dizer, sem saber do caso exatamente como que é. 24 anos é um pecado ficar cego, né? E gradativamente, né? Sim, provavelmente deve ser alguma coisa acometendo ou a retina ou o nervo óptico, que são todas essas partes que são responsáveis por levar a luz recebida e transformar a imagem para o cérebro. Aí é irreversível mesmo. Aí, na maior parte, né, esse tipo de doença que acomete a retina dessa forma é irreversível. Por enquanto, até hoje, a gente não tem essa tecnologia. Você sabe quem enxergava normalmente e foi perder a visão depois de adulto? Não. O Magela. Ah, ele não era cego de nascença? Foi depois de adulto. Ah, eu não sabia, Jô. Eu pensei que ele nasceu já. Agora eu vi esse caso desse menino de 24 anos e me lembrei. São bem raros, graças a Deus. Esses casos são bem raros. Mas acontece, né? Porque o transplante é da córnea. Quer dizer, o problema é outra coisa, não adianta não. Se fosse alguma coisa que nem, por exemplo, ceratocone, que a gente já comentou, a pessoa pode ir ficando cega, né? Mas é uma ceguina diferente, porque vai diminuindo a visão, mas mesmo assim ela tem percepção da luz. Ela consegue ver a luz, apesar de estar tudo torto, tudo borrado. Se a gente troca a córnea, né, faz um transplante de córnea, aí, ok. O transplante bem sucedido vai devolver ali a visão paciente. Mas, no caso da retina, por enquanto, a gente não tem um transplante de retina pra... Olha, são 10h32. O doutor Douglas é o pai da pauta, né? Nós somos os filhos da pauta. Então, eu não sei, a gente ainda tem um volume muito grande de perguntas. A gente guarda pra semana que vem, ou você gostaria de abordar um outro tema semana que vem? O que você prefere? Onde a gente faz perguntas de ouvinte? Olha, vocês que sabem, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho de pterígio, que é aquela pterígio. Para, João. O cara fala até de arco-íris, João. O pessoal tá aqui enlouquecido. Ele é maravilhoso, falou até do arco-íris. Ah, João. Não fala nada, não fala nada, João. Eu tenho um amigo, o Egídio. É, o Egídio. O Egídio. Então, semana que vem, então, a gente pode continuar respondendo perguntas e pode falar um pouquinho do Egídio. Do Egídio. Do pterígio. É, aquela carninha esponjosa que o pessoal fala que tem, tem na capinha do cigarro, né? A gente fala um pouquinho disso, porque é uma coisa que os pacientes vêm muito perguntar. E aí, como é relativamente rápido... O volume de participação é mostrar o quanto as pessoas gostam e admiram o seu trabalho. Ah, que legal. Fico feliz. E aí, responde um pouquinho. O telefone lá da Minha Visão. É. Atenção, quem quiser, como todos nós aqui, conhecer mais de perto o trabalho desse profissional maravilhoso, seu oftalmologista, que vai para um congresso mês que vem, né? Eu vou agora, na quinta-feira, no Congresso Pan-Americano, Buenos Aires. Puxa. É. Aprender um pouco lá, ver as novidades, ver umas aulas. Aliás, falar em Buenos Aires, o Papa faz 10 anos hoje de... De papado? De papado. É papado que fala? 10, né? Que legal. 10 anos. De ponte físico. De papado. Ai, Ju, não sei. É uma vergonha. Telefônio do Dr. Douglas. Marca aí para você que ele é gênio. Vamos lá. 97-868-9923. 97-868-9923. Ou pelo 3588-4774. 3588-4774. Semana que vem a gente se encontra? Com certeza. Então, semana que vem a gente continua respondendo as suas dúvidas e vai falar um pouquinho de... Piterígio e do Egídio, né? Até segunda excelente semana e boa viagem, então, hein? Obrigado, muito obrigado. Até mais, muito obrigado. Vai para Buenos Aires. Vai ver o tango com bons olhos. 10 e 34. Minha Visão, com o Dr. Douglas Costa. CRM-199424. Oferecimento Minha Visão Brasil e Óticas Prevent. Teoriações Minha Visão Brasil e Ótimas Brasil. E aí Vamos lá.